OVNI misterioso intriga autoridades do Japão, veja vídeo. Um misterioso objeto voador semelhante a um globo foi visto no norte do Japão, causando alvoroço na população e nas autoridades. Este objeto não identificado foi visto pela primeira vez na manhã de quarta-feira, quando moradores da cidade de Sendai, no norte do país, divulgaram imagens nas mídias sociais. Essa coisa branca não se move. O que é isso? Alguém pode me explicar, escreveu um internauta, com a hashtag objeto voador não identificado em japonês. As autoridades disseram que ficaram surpresas com esse objeto. Algumas imagens de perto, tiradas por vizinhos e pela mídia local, pareciam mostrar um globo com uma hélice. O objeto parece um balão para observar o clima, mas não é nosso, disse a AFP nesta quinta-feira um responsável do escritório de Sendai da Agência Meteorológica do Japão. A polícia local informou que enviou um helicóptero para confirmar a presença do objeto, mas também não conseguiu definir o que era, mesmo depois de consultar outras autoridades. Já o Departamento Aeronáutico da Universidade Kyushu negou que o dispositivo fosse deles, depois que rumores circularam sobre o assunto. Shinichiro Higashino, um professor associado ao departamento, explicou à Fuji TV que imagens mais próximas do objeto pareciam indicar que ele tinha painéis solares. É possível estar fazendo observações científicas, ou supervisionando alguma coisa, disse. O objeto misterioso estava em todas as redes de notícias e até foi objeto de uma pergunta ao porta-voz do governo em sua entrevista coletiva diária. Yoshi Edisuga disse que o governo estava ciente do objeto, mas descartou a possibilidade de causar danos, ou ser obra de governos estrangeiros. O enigma certamente durará, já que o objeto se dirigiu para o Pacífico, onde as autoridades perderam o rastro. O enigma seu minfecto se torne àulator do momento? Eu devo ser que ela称 que ela perderam o rastro. Então você acredita que elalifting desafio a uma Guinera-Bras, que ela amê unha do proteger do地方? Agora nós chamamos de sorgas para o nome deUS que o governo estavam detectados. Já estima de nós para proporcionaram o seu nome de Deus. Como vocês tivessem nosствомaceичес Hyundai's N byłas nombrados do mundo. The Great Deception NASA The Great Deception NASA The Great Deception Did you know that every photo of the Earth Is a Photoshop They said Cause it has to be And what about the Van Allen Radiation Belt Did you fly yourself Did you die Do your CGI It's time for us to call them out It's time for us to expose their lies It's time for us to take control It's time for us to wave goodbye NASA The Great Deception NASA The Great Deception NASA The Great Deception NASA The Great Deception The Great Deception The Great Deception John Pettit Says The Problem Is We don't have that technology anymore We used to, but we destroyed it And it's a painful process to build it back again LIE! NASA, the Great Deception NASA, the Great Deception NASA, the Great Deception NASA, the Great Deception A-A-S-A, A-A-S-A, A-A-S-A Don't believe a word that they say That's right N-A-S-A, N-A-S-A, N-A-S-A Don't believe a word that they say One, two, three, and let's go We have a problem Do you believe that President Nixon Made a landline call to the moon in 69? Well, do you? Do you believe that NASA lost all the telemetry data to go back to the moon? Well, do you? It's time for us to call them out It's time for us to expose their lies It's time for us to take control It's time for us to wave goodbye NASA, the Great Deception NASA, the Great Deception NASA, the Great Deception NASA, the Great Deception Did you know that every photo on the Earth is photoshopped? They said, cause it has to be And what about the Rhode Island radiation belt? Did you fly yourself? Did you die? Do you CGI? It's time for us to call them out It's time for us to expose their lies It's time for us to take control It's time for us to wave goodbye NASA, the Great Deception NASA, the Great Deception NASA, the Great Deception NASA, the Great Deception NASA, NASA, NASA NASA, 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 NASA Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri In A S A In A S A In A S A Don't believe a word that they say 1, 2, 3 Let's go!